O que é a torcida do Fortaleza? Tem o ônus, tem o bônus, tem o momento de turbulência, mas tem de alegria também. Já o Canga é um que a gente já está vendo, já existem sete jogadores que já tem contrato por cinco anos com o Fortaleza, como o Edinho, Renato, Elivelto, goleiro. Então a gente, inclusive, o Fortaleza levou todos esses jogos para uma concentração de primeira qualidade, para que eles pudessem se sentir também amparados pela diretoria. E nós vamos dar uma gratificação a eles, é um prêmio, é uma brincadeira, é para tomar um refrigerante. Mas de qualquer maneira é o reconhecimento da diretoria a toda essa garota. Planejamento do futebol, o nosso diretor do futebol é o Jorge Mota, é quem tem todo o comando do futebol, carta branca. Ele vai definir a questão do treinador, depois do treinador nós vamos definir a questão dos jogadores e quais jogadores irão incorporar no elenco principal. Nós estamos, através dos nossos patrocínios e outros que estamos conseguindo, ver o que a gente vai poder dispor financeiramente para o Jorge, para o departamento de futebol. Mas está bem encaminhado. Dizer a torcida do Tricolor de Aço, a nossa maior torcida do estado de Ceará, o Fortaleza está no caminho certo, ele está fazendo só não a parte dentro de campo, mas está fazendo também administrativamente. Está fazendo isso financeiramente, na questão do pagamento de dívida trabalhista, do patrimônio do Fortaleza. Tudo isso irá se reverter no futuro de melhores condições de trabalho para todos os jogadores, porque não é só o campo, é o fora de campo também. Então o Fortaleza está no rumo certo de essa torcida e continue acreditando.